Música Nessa estrada da vida Fico a imaginar Ah, que caminho Pode nos levar Morena, te vejo em sonhos A solução Essa distância Vai nos separar Meu peito é uma fogueira Nas noites de luar Meus olhos se animam Minha voz sai pelo ar Fico na lembrança Imaginar Em uma estrada A nos separar Meus amigos Eu sou Aluso Mário Ceristeiro Da cidade de Bom Jesus da Lapa No estado da Bahia Dia 11 De novembro Estarei novamente Em Exu, Pernambuco Lá no Ventos Gonzagueanos Fazendo aquela live Juntamente com esse pessoal aí Que já vou dizer o nome Em homenagem a Mauro Sanfoneiro E também Vamos comemorar os 110 anos Do saudoso Rei do Baião Luiz Gonzaga Grande Mauro também Que é saudoso Que acompanhou Por muitos anos Luiz Gonzaga E também era compositor Dessa grande música Que é Essa estrada da vida E essa live Quem vai fazer Lá nos Ventos Gonzagueanos Vai ser A grande equipe Caboeira Nordestina De Santa Cruz Do Capibaribe E Coronel do Pife Lembrando Dia 11 De Dezembro A partir das 7 horas Da manhã E também Vai ter aquela Grande participação As participações Vai ser Dos músicos Que já acompanharam Luiz Gonzaga Nos últimos 5 anos De sua carreira E da sua vida artística E também Fará presente Com nós Na live J. Farias De Juazeiro do Norte E com ele O Sanfoneiro De Jesus Luizinho do Baião Também E claro Grande Amil Taraújo Que é Das Andanças Gonzagueana E estaremos lá O Sanfoneiro Então, vamos lá.